Crime entre família em Governador Valadares Uma mulher que essa semana vai completar 68 anos Ela foi presa pela suspeita do crime de homicídio Segundo a polícia militar, a vítima desse homicídio é filho dela A ação criminosa foi registrada no bairro Jardim Atalaia Miquel Braz e Wellington Cunha acompanharam o caso E trouxeram a reportagem aqui, pode balançar O crime aconteceu nesta casa no bairro Jardim Atalaia A vítima é Vantuiu Rocha Souza de 48 anos Segundo a PM, a principal suspeita de matar o homem é a mãe de 67 anos De acordo com a polícia militar, uma testemunha contou que mãe e filho começaram a discussão na parte da manhã Que por algumas vezes conseguiu tomar a faca da mulher Mas essa testemunha teria entrado em um quarto e em seguida ouviu alguns gritos E quando saiu, encontrou o Vantuiu esfaqueado na cozinha O SAMU chegou a ser acionado, mas os profissionais constataram a morte do homem Nós tivemos a infelicidade de deparar com uma crise gravíssima Uma crise familiar Onde a própria mãe desferiu uma facada no peito do próprio filho Tivemos conhecimento de que esse fato já vem se arrastando há algum tempo Envolvendo drogas, envolvendo álcool E hoje culminou nessa tristeza tão grande que foi esse homicídio Ainda segundo os militares, a mulher aparentava ter feito uso de bebida alcoólica A PM ainda informou que há registros de conflitos familiares Nós chegamos no local, a gente pôde perceber um cheiro de álcool vindo da parte dela Então possivelmente ela tenha ingerido bebida alcoólica na data de hoje A perícia da polícia civil esteve no local do crime O corpo de Vantuiu foi liberado para a funerária e encaminhado ao IML da cidade De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher assumiu ter matado o filho Porém, não disse o motivo A idosa foi levada para a delegacia civil Nós temos a nota aqui, né? Em nota encaminhada para a nossa produção na manhã desta quarta-feira A polícia civil informou que a idosa suspeita de matar o filho de 48 anos A facada dentro de casa está em liberdade Segundo a polícia, a prisão não foi reconhecida baseada em legítima defesa da vítima A idosa contou em depoimento que o filho chegou em casa bastante alterado E tentou agredi-la com uma faca Ainda conforme a polícia civil, existiam várias ocorrências de agressão cometidas pelo filho Contra os pais, especificamente contra a própria mãe O que foi fundamental para essa decisão Após a conclusão do inquérito, o caso será repassado para a justiça Ao que tudo indica, então, provavelmente o delegado vai acatar a tese de legítima defesa E depois, encerrando o inquérito, ele tem que colocar isso no relatório e manda para a justiça A justiça que vai definir o que pode ser feito A gente lamenta, né? No ambiente de família, a gente falar aqui de uma briga constante de filho contra os pais Várias ocorrências, confusão entre família e a mãe para colocar um fim nisso É levado ao extremo de ter que matar o próprio filho É, sim, é lamentável demais ter esse assunto para passar para você de casa Você, ônibus, se encontre, né? Você que está acompanhando o Balan Geral É uma coisa que deixa a gente perplexo Sem palavras, sinceramente, sem palavras Obrigado, senhor Obrigado, senhor